Boa noite, meus amigos do grupo Rockstar Discos e CDs, a loja que tem os leilões mais foda da internet. E aí, galera, hoje é só CD, só da Alicia, viu, galera? Só que hoje, galera, devido à correria, não vai ter saudão junto, tá? Hoje é só o leilão, sozinho mesmo. Mas eu preparei material fantástico pra vocês, pra vender tudo, hein, moçada? Vamos ver o que vai rolar, ó. Aí, ó, fez aniversário essa semana, ó, The Purple, top de linha. Continuando, Raul Seixas, aí, galera, ó, descaço do Raul, da Alicia. Jimmy Page, Robert Plant, esse aqui o encarte tá colado, viu, galera? Vou contar pra vocês aí, beleza? Ó, Killer, duplo, aliás, duplo não, lacrado com slipcase, ó, da Alicia, bom pra bater com o pau. E esse aqui ainda, acho que vem pôster, ó, vem pôster também, viu, galera, ó. Agora vem uma série de importados aí, galera, ó, Gênesis, Trespass, galera, esse aqui é raro pra bater com o pau, viu? Da Alicia, Landfall, importado, da Alicia, ó, da Alicia, ó, olha esse aqui do Paralamus, rarinho, viu, galera, ó. Paralamus, esse aqui é bem difícil de achar, vocês ficam durmoçada. John Lennon aí, ó, só as top do John Lennon, da Alicia, bom pra bater com o pau, ó. Moody Waters, Blues, show de bola, maravilhoso, bom pra bater com o pau, da Alicia. Ó o menino aí, ó, Eric Kleptos, Young Birds, da Alicia, bom pra bater com o pau, ó. Mais um Killer, ó, com pôster, lacrado, tudo quanto a que vocês quiserem, ó. Bom demais, né, galera, ó. Gov Mully, da Alicia, que é importado, raríssimo, viu, galera, ó. Isso aqui vale uns coabão, viu, ó o Rush aí, ó, descasso do Rush, maravilhoso, né. Eu acho que é importado, na hora eu mando pra vocês verem, tá. Triunf, da Alicia, raro, galera, ó. Isso aqui é disso, uns 80 pila, viu, 80, pô, tô chutando pra baixo, viu, vocês aproveitam. Ó o Marilho aí, ó, clássico Marilho, ó, da Alicia. Rival Song, ó, digipeque, ó, da Alicia. Só descasso hoje, hein, galera, ó. Mais um do Gov Mully, ó, raridade, galera, raro, vocês aproveitam. Da Alicia, grindeia aí da bumbinha, ó, American Idiote. Ó, da Alicia, bom demais, né, galera, ó. Lacuna Coi duplo de dois, viu, galera, ó. Descasso do Lacuna Coi, ó. Esse aqui eu acho que é Capetão, ó. Dead or Flash. Esse aqui eu não sei que é Capetão, não, viu, galera. Não sei, vamos ver, na hora eu mando o áudio. Ó o Viper, ó, descasso do Viper, vocês aproveitam. Como o Rage, bom demais, né. Aí o menino aí, o Peter Gabriel, ó. Vocalista do Genesis, né, antigo vocalista, né. Da Alicia. Midnight Oil, ó, de skin raro do Midnight Oil, ó. Da Alicia pura, galera, ó. After Forever, ó, da Alicia. Esse aqui é top, viu, galera, ó, vocês aproveitam. Olha o Acept aí, ó. Da Alicia, o Hats and Wilds. Maravilhoso, né, galera, ó. Continuando, do outro lado tem mais, hein, galera, ó. Acabou não, ó. Olha esse do Kansas, que maravilha, galera, ó. Bom pra bater com o pau, o Kansas, da Alicia. Mais um do Triunf. Triunf. Ó, esse aqui é raro demais, galera, ó. Esse aqui, ó. Aí, ó. Print em Canadá, ó. Ih, meu treino tá focando, velho. Ah, é o Canadá, deu pra ler, né. Ó, topzinho, descasso, raro, do Steve Vai, ó. Da Alicia pura, galera, ó. Blackout, da Alicia, ó. Da Alicia. Nossa, olha esse Freela aí, ó. Quem não sabe, é o guitarrista, primeiro guitarrista do Kiss, né. Da Alicia. Canta pra caralho. Agora é os Kiss, ó. Dress to Kill e o Destroyer, ó. Só os dois top, ó. Da Alicia. Ó os meninos de Liverpool. Pô, é o primeirão dos Beatles, ó. Cês aproveitam, moçada. Robert Cray, ó. Da Alicia. Eric Clapton vacinado, deve ser umas cinco doses já. Tanto que o povo falou dele, né. Tá aí, descasso, raro, viu, galera, ó. Cês ficam duro. Ó o Getrotol aí, ó. Getrotol, da Alicia. Bão pra bater com o pau. Black Sabal, 13, ó. Ah, da Alicia. Aí, ó. Ó o outro Black Sabal. Heaven and Hell. Esse aqui é um top clássico, né. Wolf Mother, aí, galera, ó. Que descasso, ó. Cês aproveitam, moçada. Whitesnake, raríssimo. Aí, da Alicia. Ó, da Alicia. Mais um Whitesnake. Agora o cover dele. David cover dele, ó. Bão pra bater com o pau. Esse aqui o encarte tá com defeitozinho também, viu, galera. Mas é o encarte. A mídia tá top, viu. Mais um do Triumph. Hoje é dia dos Triumph. Ó, da Alicia, hein, cara. O que que é isso? Olha o Rush aí, ó. Descasso do Rush importado. Da Alicia. Ó, e o mais um do Uria Hipp, galera, ó. Raríssimo, galera. Ó, do Uria Hipp. Cês ficam duas moçadas. George Harrison, galera. Ó, o Things Must Pass. Esse aqui é duplo de dois, viu. Importado, raríssimo. Isso aqui é uma raridade. Em vinil, isso aqui é uns 500 contos, galera. Ó. Ó os meninos aí do... Deixa eu ver o nome dessa banda. System of a Down, ó. Maravilhoso disco, hein, cara. É de jipeque também que tá meio com as marcas aí, galera. A mídia tá boa, viu. Estivai aí, ó. Ó ela aí, ó. Santriani. Eric Johnson. Estivai. O Trio, ó. Trio da Amargura. Ó, da Alessa. Ó, mais um After Forever. E pra fechar com Midnight Oil. Beleza, galera? Então, ó. Reformulando aqui, galera. Hoje não teremos saudão, tá? Hoje vai ser só CD. Leilão normal. Eu vou ver se eu consigo marcar um dia pra gente fazer só o saudão. Hoje foi meio corrido minha vida aqui. Mas é top, galera. Só coisa da Alice. Só maravilha, hein. Vamos começar às oito e meia que eu tô atrasado. Beleza, galera? Tamo junto, então. Até daqui a pouco. Abraço. 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 Abraço.